Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, nesse vídeo aqui hoje eu vou mostrar pra vocês na prática eu buscando a meta aí, né, do dia aí, fazendo uma configuração bonitinho, iniciando aqui tudo bonitinho mostrando detalhadamente pra vocês as operações e se é possível fazer 10% de lucro sobre a banca na meta do dia é possível buscar uma meta, um stop win de 10%? Já dizendo aqui pra vocês, é, já testei várias vezes lá no meu Instagram, Samuca Invest Dólar, tô postando todos os dias as minhas operações diárias, né batendo a meta de 10% com uma banca bem maior e aqui eu coloquei uma banca de mil, coloquei mil dólares aí pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje e se vocês quiserem que eu faça uma banca menor, né, com uma banca menor pra provar também pra vocês que é possível, já adiantando pra vocês, é possível, eu faço também vou clicar em iniciar aqui, só vou ativar as estratégias, clicar em iniciar pra não tomar muito nosso tempo senão o vídeo vai ficar muito grande, tá rapaziada? bom, já querendo dizer pra vocês, Samuca, é possível com uma banca de 50% fazer as operações da mesma forma que você faz? é possível, por quê? Porque o valor mínimo de entrada que você pode colocar aqui é 35 centavos de dólar ou seja, pode colocar uma banca baixa que você vai conseguir fazer o gerenciamento obviamente que os resultados com uma banca maior são resultados maiores, tá? isso é óbvio, obviamente tem uma diferença gigantesca mas em porcentagem você consegue fazer o mesmo gerenciamento eu tô fazendo gerenciamento padrão aqui e vai dar bom, tá? eu coloquei quantidade de GAIL 5, não é muito, vocês vão entender o porquê o padrão 2.2, o multiplicador de GAIL, né? porque esse mercado, lembrando que ele paga 0.85 e não 2.0, tá? ele não paga o dobro, ele paga um quebradinho e o valor de stop win tá em 100, né? se alcançar o 100 eu bato a meta, paro e volto no outro dia ele já para automaticamente e o valor de stop loss aqui, 400 quatro vezes o valor do stop win, tá? e entrada de 10 rapaziada, eu vou atender aqui minha esposa que ela tá me ligando vou acelerar o vídeo e já volto bom galera, ela tava me ligando aqui e eu voltei então, o que eu tava explicando pra vocês é que eu coloquei desse jeito aqui vou explicar em porcentagem como tá minha entrada aqui é de 10, é de 10 não, é de 1% sobre a minha banca eu tenho uma banca de mil, coloquei 10, 1% só você calcular aí quanto é 1% da sua banca, tá bom? da banca que você tiver o meu stop win eu coloquei 10% da minha banca o meu stop loss eu coloquei aí, né, 4 vezes o meu stop win sabe o que é muito? não, tá? não é muito confia em mim que o stop win a gente vai bater várias vezes muitas vezes, ó por exemplo, agora pegou uma sequência de 3 vitórias seguidas, tá? então a gente vai pegar muito, muitas vitórias aí tá bom? bem tranquilo e tá tranquilo rapaziada ele vai selecionando aqui de maneira automática as estratégias lembrando que eu tô fazendo com as estratégias padrões, tá? não é estratégia criada por mim ainda não mas futuramente, né, com o tempo eu vou criando várias estratégias e também, por que não, criando vários tipos de gerenciamento diferentes, tá bom? e aqui é onde mostra o nosso lucro atual dessas operações, tá? e em reais também mostra aqui e o interessante aqui das entradas, rapaziada, que vocês vão ver é que, por exemplo, o placar, ele nunca vai ficar, tipo, muito longe o placar às vezes vai estar com mais loss do que vitórias só que a gente vai estar com lucro absurdo por quê? porque aqui no gerenciamento das operações que ele faz faz com que isso seja possível a gente ter mais loss do que vitórias porém, ficar com lucro por exemplo, tá 4 a 2 a margem ainda é de metade, né? só tá com 2 à frente só que mesmo estando 2 à frente e apostando 10 a gente já tá com 34 dólares de lucro então isso é mágico, tá rapaziada? seguinte, é... minha esposa chegou aqui com as compras eu vou ajudar ela a pegar as compras, tá? eu vou acelerar o vídeo e vou ver se ela precisa de ajuda ali se não, eu volto rapidão e depois pego depois do vídeo, tá? só vou ver rapidinho aí e vou acelerar o vídeo pra vocês pronto, galera, voltei aqui, tá? e olha só eu voltei deixa eu ver se a gente chegou perto de tomar stop loss não, tá até que de boa aqui as operações, ó bom, vou esperar mais um pouco aqui e vou acelerar o vídeo, né? vamos ver aqui o que tá acontecendo se aconteceu uma coisa demais e uma coisa interessante eu tento parar o acelerar ó, vai bater já já enfim, vou acelerar rapidinho só pra ver se vai bater agora tá aí, galera meta batida aqui que eu nem vi e olha que impressionante, mano 11 barra 11 ou seja, ficou empatado mas como assim? ficou empatado e você saiu no lucro, Samuka? bateu a meta de 100 dólares? simplesmente tem que respeitar aqui a ferramenta que faz a gente lucrar em dólar de maneira automática vocês viram, eu fui buscar as coisas lá pra ajudar as coisas de mercado fazer uma tarefa simples de casa enquanto eu fui buscar tava aqui fazendo as operações Samuka, mas quase bateu o stop loss mas pra gente que foi fazer a atividade foi fazer outras coisas deixou no automático nem percebe o emocional não fala nessa hora porque o problema, né? de muitos aí pode comentar se você inclusive teve esse problema já no cassino no começo é o emocional quando você toma aquele stop loss começa a emocionar faz coisa errada coloca a operação errada dá o win nesse caso aqui não é um robô que tá fazendo é um sistema não tem como ele errar, tá? ele só vai ou tomar stop loss ou vai tomar stop win um dos dois vai acontecer coloquei o play aqui ele só vai parar quando uma dessas duas coisas acontecer foi stop win e o que eu queria mostrar pra vocês que o placar mesmo assim tá empatado de 11 a 11 e batemos a nossa meta aí, fechou? claro que vai ter dias que vai bater tudo seguido aqui vai bater de vitória de primeiro por exemplo aqui, ó até esse momento aqui tava lindo, ó tava tudo maravilhoso só tinha duas slots seguidas e tal aqui a gente acabou pegando um surf de ímpar, tá? nesse caso aqui do preto, né? mas deu tudo certo o que importa é que foi stop win comenta aí o vídeo que você quer que eu trago aqui pra vocês que eu pretendo gravar vários, vários vídeos usando essa ferramenta aqui e comenta o que você achou sobre essa ferramenta